Muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, eu sou o Jasconde e eu estou de volta com The Infected E nessa vez viemos aqui com uma atualização muito legal na parte de eletricidade Então ainda está tudo parado aí, bomba, tudo parou Porque agora a gente tem aí que colocar alguns componentes de eletricidades novos Esse caixa de junção, ele é elétrico e interruptor Quero ver, também tem fio né, deixa eu ver aqui onde está o fio Outros, aí ó, fio Cara, eu estou ferrado porque eu não tenho cobre para fazer tudo isso Mas eu vou tentar fazer o que eu conseguir aqui Para ligar essas máquinas, principalmente a bomba de óleo Um extrator de óleo e a minha geladeira para não estragar meus alimentos aí Galera, e antes de mais nada eu queria pedir para você já deixar o like, beleza? Se inscrever aí, me dar um grande apoio quando você se inscreve E é isso aí, eu vou começar Como esse meu fragmento, triturador está sem material Vou ter que começar a botar material aqui Fazer ferro porque eu também estou sem ferro Tá apagando aqui do lado, deixa eu botar mais alumínio aqui Os extrator estão funcionando Esse aqui já parou porque não tem mais óleo Esse aqui está funcionando porque tem óleo nele ainda Eu vou até pegar mais carvão Eu vou ligar aqui do lado Vou deixar quem manda essas pedras aí Fazer fragmento Cara, então é o seguinte, eu tenho que fazer logo esse Né, olha só como mudou Tudo diferente Né, ele deu uma variada aí ó Carga elétrica, eletricidade produzida As mesmas informações, só que diferente Desse posto diferente Vou mover ele Eu quero botar aqui perto da geladeira Eu acho que é a coisa mais importante que eu quero ligar E eu vou fazer tudo Precário mesmo Eu acho que eu tenho que ligar atrás da geladeira, né Tem que fazer tudo precário pra ser rápido, sabe E também porque eu estou sem material Ainda bem que eu tenho Ainda bem que eu tenho óleo aqui no extrator de cobre Cara, cobre eu acho que vai ser o maior problema da minha vida Tá, vamos Fazer o que eu preciso aqui Pra fazer o fio Outros Fazer um cabinho Cobre, plástico E lata de óleo Cara, vai plástico também Meu Deus Plástico Deixa eu pegar a casca Bancada De química Deixa eu botar aqui 15 Faço agrupado Ótimo Beleza Esqueci de botar o cobre no fogo A optança Demorado, tem que esperar esse cobre ficar pronto aqui também E um pouco de fragmento E eu não tenho mais nada, né Talvez eu até possa usar esse minério de ferro aqui Que eu não queria usar Tá, pena Tá, pena Não estava esperando essa atualização, né Por isso que eu estava de boa com o cobre Ah, eu vou produzir com calma Mas agora não vai dar Tá, eu vou fazer primeiro o cabo, será? Aqui é o que eu já tenho material Não, não tenho Cobre Alguém batendo aí, ó Vamos fazer a caixa de injunção Então, ferro Cobre Também não tenho Cobalto E parafuso Negócio aqui, então é de colocar na parede Botando a mesma altura Aí Ferro foi Voltou cobalto Cobre e parafuso Parafuso eu vou ter, né Não é possível Ainda bem Porque o parafuso também é feito com cobre Tá Ainda Meus alimentos ainda estão bons Vai, filho Termina logo isso aqui Tá, comente Deixa eu abrir espaço pra cá Esse ferro vou precisar também Acho que eu tinha que fazer Mais painéis desse De controle Desse que eu movi, né Esse maiorzão Mas eu não vou ter como Pega? Ah, beleza Então Aí Conectou Agora eu tenho que conectar as paradas aí com o cabo Dá pra botar um interruptor aqui do lado Mas eu acho que não vou precisar do interruptor Até porque eu não tenho material pra isso Deixa eu ver de novo Tem PID Cabo Cobre Plástico Lata de óleo É, na mesa avançada Será que é na mesa avançada? Lata de óleo Cobre Plástico É, na mesa avançada Interessante Vamos botar aqui minha machadinha Pegar uma tela de melhoria Pra movimentar esses cabos É só com esse martelinho Aê Vai filho Beleza É Vou botar mais Não 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 Vai Sem fio No inventário Ah, beleza É claro É claro É claro Deixa eu fazer mais Cobre Aê Não, meu Deus E Acho que é o E E É isso É isso Beleza Acho que a geladeira Tá ligada Não Deixa eu tirar isso aqui Tem que mudar pra outra ferramenta Pra acessar o O juncador Aí Caixa de junção Deixa eu ligar ela Caixa de junção Posso mudar o nome Por enquanto Vou deixar esse nome Ah, então beleza A geladeira já tá funcionando Né O que eu preciso agora É ligar a minha bomba de óleo Pros extratores voltarem a funcionar Também E Eu não sei se eu vou ter fio Saca Pra fazer Tipo Bem certinho Acho que eu vou botar direto um fiozão Até lá a bomba de óleo Passando pelo meio da base mesmo E é isso aí Né Eu tô com 4 cobre Tenho 5 ferros 6, 7, 8 Né Não vai ter muito Não vou ter que gastar muito de outro Depois eu ver Vou botar um fiozão Um aqui Uma lata aqui Ótimo Vamos ligar uma aqui então Cabo Tá vindo? Tá Tem um relézão pra ligar Aí ó Será que vai? Beleza Bombite ligada Vai ficar uma escrutice né Esse cabo passando aqui no meio Tem que talvez botar uns postes Um Aquele relé Só que porra Olha só como esse relé é caro Não sei se ele é feito pra isso Ferro Cobre Duas partes Peças elétricas E 4 profundos Tinha que dar pra fazer curva com esse cabo Saca Botar na parede Contornar certinho Não sei se isso vai atualizar ainda Tá Eu posso ligar aqui uma Parada dessa de óleo também Eu acho que eu posso Deixa eu ver aqui como é que vai ficar minha energia Tô produzindo 520 Tô usando 225 Tem disponível 295 Tá Eu vou produzir Eu vou fazer mais um fio aqui Qualquer coisa Qualquer coisa Eu vou lá e Tiro fora Eu tiro e desconecto esse fio Combalança Uma fora Aí Beleza Vou tirar isso aqui Tá extraindo Tá extraindo O material Eu acho que eu consegui ligar Um mais básico Uma conexão bem Tosca Tá ligado mesmo Tá sobrando 195 Vou deixar Sobrando energia E tem que ficar de olho agora Nessa energia Porque Com certeza Em algum momento vai chover Vai ficar sem Sol E eu vou precisar Desligar alguma coisa Até eu conseguir os materiais Né cara Principalmente cobre Vou guardar o plástico aqui Não na verdade Eu vou guardar o plástico Junto com o parafuso Com o prego E aqui Fechou Vou botar pra cá A casca É isso aí Tô um pouco Fadigado Vou ter que comer Aqui Uma água Aliás E Tá Eu tenho comida Bom Queria fazer também Os Os Cimentos Né Semente Mas pelo jeito Vou ter que dar uma pausa Aí no cimento Enquanto eu não melhorar Os meus extratores Será que não tá funcionando Mas é bom pra tá funcionando Por que não tá funcionando Deixa eu fazer um esquema aqui Sabe o que acontece Às vezes Não sei se é o caso Às vezes tem que mover Vou ver De novo Vamos ver O O Estratura de solo argiloso Ah Acho que a minha bomba parou de funcionar Ah Tá funcionando Que estranho Acho que é só o Estratura de minério Que ela Que ela repõe De solo argiloso Preciso botar combustível Deixa eu ver Esse aqui É De solo argiloso Preciso botar combustível Eu vou economizar Essa Esse óleo Porque É bem complicado Fazer argila E eu acho que eu vou Catar madeira Botar pedra Na forja Pra fazer fragmento Pra você Entender essa outra forja Preciso de fragmento Pra atualizar Ah Bicho chato Morre 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 Vamos lá O que deu aqui Meu Me deu dois danos Hoje eu tô pensando Que vai vir um wave Talvez Vem uma wave Então eu precisava Fazer ali Aquele A atualização Aqui Ó Tem desde lá Não vou conseguir Atualizar tudo No momento que ele vem Desse lado Se ele vier Desse lado Eu tô ferrado Vou ter que ficar Dando pau Neles aqui Deixa eu guardar Esse material Que eu peguei Eu vou ficar De olho Na Na forja Guardar Esse ferro Beleza Limando aqui Tá Acho que eu tenho um pouco De fragmento aqui Não Não tenho nada De fragmento Limpo Deixa eu pegar Esse aqui mesmo Deu nada De nada também Ai ai Tô ferrado Tô ferrado Peguei aqui Minha picareta De novo E eu tô pensando Seriamente Em dar uma volta Pelo mapa Pra achar cobre Vou fazer isso Vou pegar o motor É Tem aqui Tem aqui assim Vamos seguir pra frente Aqui Eu vou até o Talvez um Aquele primeiro Segundo ponto Os dois Fazer uma Busca Busca do cobre Só viajei Que eu devia ter Comido Nossa Viu isso Viu isso? Virar Cara, que loucura Ele voou na Morrebo Vamos ver Vamos ver Pra que lado Eu vou Acho que vou Pra cá Vou passar dentro Da vila Agora Passar batido Aqui Tem que dirigir Com mais calma Porque se meu carro Cair em algum lugar Tipo dentro do lago Não conseguir tirar ele Ele não tem como dar Respawn na garagem Porque eu não tenho garagem Peraí É aqui? Acho que é aqui Hein Isso aí Caminhonetezinha Doido Meu Que beleza Esse guia Em cara Cadê o cobre? Pedra e cobre Tá Vou pegar a pedra Também Tô Com os bons No caminhão Então vai valer a pena Transformo Tudo isso em fragmento Ai Que dilema Que dilema Que sacanagem Não saber da atualização Ah Gastei Que pesado Passei todo o meu cobre E todo o fragmento de ferro E Deveria ter Teria guardado Se eu soubesse Que atualizar Essa parte elétrica Aí Se eu não tivesse Esse pouquinho Pra fazer Eu ia perder Toda a minha geladeira Toda a geladeira Vamos lá Onde é que tem pedra No verde Já não é mais cobre De jeito que a coisa anda Acho que vou ter que duplicar Vou botar mais um Extrator de cobre Na verdade tem dois Só que ele pega pedra junto Agora vai ficar pesado Se eu pegar Vou botar Vou botar talvez Fazer mais dois Extratores Um ou dois Não sei A mais Deixo um de Reserva Se eu precisar Pra extrair Minério de ferro Não dá muito Três cobre Minha até aqui Vou pegar três cobre Uma gila Será que esse aqui Vai dar Isso aqui só era pedra Ainda bem que o que eu fiz lá Eu acho que vai aguentar Aquele Painel com aquele Junk Como é que é o nome do negócio Deixa eu ver aqui Pra falar direito Caixa de junção Junk box em inglês Caixa de junção E deixa eu ver Quanto que é pra fazer O painel Ferro Cobre Um pouco menos Menos ferro Menos parafuso É um pouco mais né Mais ferro Mais parafuso Vamos precisar desses materiais Cobre Principalmente Ferro Mais cobre Pra fazer parafuso Olha lá Morto-vivo Deixa eu comer essas plantas Vou pegar ele antes Que ele me ache Olha lá Fica dando-ma Ele coadra Ixi E aí Vai lá Mais lá Pelo menos Eu vi parafuso Cara Seis parafusos Isso valeu a pena Vou terminar de coletar esses Cobres E voltar logo pra base Deixa eu ver aqui Se bem que é 3 e 12 Talvez eu vá pro outro lado também Talvez eu vá no outro ponto Onde tem a cobre Colete todo esse cobre aí Então Vim aqui no segundo ponto também Onde tem cobre Peguei isso tudo aqui Até que deu uma quantidade Razoável né Melhor que nada E peguei bastante pedra também Os baús de cima Estão tudo cheio de pedra E Acho que eu vou catar um pouco mais de pedra Vou voltar pra minha base Seis e dezoito Vou dar um tempo aqui E já vou voltar pra lá Pra fazer mais cobre E Botar essas pedras Pra fazer fragmentos Chegando em casa Peguei um atalho Um atalho Pro dentro de uma vila Tinha que ia me ferrar Mas não Tá bom Ah, vamos lá Tudo carregado aqui Pedra Aqui tá meu Cobre 57 Não fiquei pesado Deixa eu botar ele pra cá Logo pra fazer Quero ligar o As bitoneiras Pelo menos Também Deixa eu ver como é que tá aqui Tá ligado ainda Bateria funcionando Disponível 83 Caindo 82 Porque tá ficando de noite Beleza Vamos botar aqui um painel Aqui então De junção Pra ligar logo Essas Betoneiras Eu vou ligar Vou ligar daqui Um painel central Um painel central Beleza Já foi o Parafuso também Cobalto e ferro agora Cobalto Ferro Ótimo Cara Antes disso Deixa eu pegar um pouco De pedra Aqui Vai ficar X Né Vou pegar Tenchi Porque eu quero fazer Fragmento Logo Devolver Uma Fazer Fragmento Logo Antes Que Talvez Tentar atualizar Alguma coisinha Dessa noite Aí Um Espeto Pegar Um carvão Aqui Pô Vai tá Tudo Você Tá Mais Pedra Vai tá Tudo Você Também Mais Pedra Bom Deu Uma Bona Quantidade De Cobre Encheu Um Armário Cara Vai ser Muito Bom Guardar Essa Semente Aqui Tá Deixa eu ver Como é Que eu tô De pedra Aqui Tá Já pego Mais Lá Só Quero ver Esse Painel Logo Preciso Do cabo Cabo Vai Plástico Vou precisar Fazer Mais Provavelmente Lá se vai Meu óleo Pegar Casca Aqui Fiz Na metade Mais Uma Vez Eu Saco Eu detesto Quando Perto W Ele Vai lá E muda O nome Da caixa Pra cá 25 15 Espero Que o meu extrator De óleo Esteja Funcionando Aí Tá Deixa eu Ver Aqui Não me lembro Mais O que vai Nesse Aqui Plástico Lata De óleo Cobre Preciso De óleo Pra fazer Os fios Cara É dureza Hein Realmente Vou ter que Repensar Aí Nos Extratores Vamos ver Aqui Puxo Pra cá Vai ficar Ridículo Isso Será Que não Dá Vou ter que Fazer Outro Painel É Opa Apagou meu fogo Não pula Vou ter que Fazer Outro Painel De controle Será Que é Isso Mesmo Não vai Encaixar Nem A palviva Não Aqui Até Encaixo Ó Ah Deve Eu me Ferrar Se tiver Que Fazer Outro Painel Quatro Ferros Dois Cobres Cobalt Parafuso Não sei se Vou ter Cobre Para fazer Tanto Parafuso Deixa eu tirar Esse cabo Daqui Quatro Ferros Dois Cobres Dois Cobalt E oito Parafuso Quatro Ferros Cobalt Tudo bem Tenho Parafuso Cadê Bom Não ligou Deixa eu pegar Mais cobre Aqui Plástico Óleo Será Será que eu ligo Triturador Ah Que dilema De novo Vou ligar Esse triturador Cara Senão Não vou ter Minério De ferro Ó O chato É esse fio Passando Deve Dá para Botar Ali Pelo Chão Será Que eu Consigo Fazer Isso Deixa eu ver Aqui Remover Esse Para cá Tudo bem Agora Esse Aqui Ó o Monstrengo Sei lá Não Ela Não Não Vai Até o Cantinho Do chão Depois Vem Nem Por cima Tá Não Adianta Deve Ligar Aqui No Triturador 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 Ligado Beleza Conectou Aqui O painel Vai controlar Outra caixa De junção E essa Também Interessante Eu to Devendo Energia Aqui Já Tô Vendo Que já Tá Devendo Energia Deixa eu ver O que eu posso Fazer A bomba De óleo Extrator De óleo É o que eu falei Talvez eu tenha Que Desligar Deixa eu Tô com 125 Menos 125 Geladeira Eu não posso Desligar De jeito Nenhum Desligar A bomba De óleo Com Um Extrator Desse Vou Desligar A bomba De óleo Deixa eu Ver certinho Quanto Que dá A bomba De óleo A bomba De óleo Gasta 150 É Vai ser A bomba De óleo De óleo Mesmo Amanhã Eu ligo Ela Extrator Eu quero Pegar Mais óleo Que eu tô precisando Não vou Conseguir Fazer Fio Beleza Não Tem que Tirar Agora Tá sobrando 25 Beleza É isso aí Tem que ir fazendo Acho que eles vão atualizar Não é possível Que fique esses cabos Atravessados Não é possível Não é possível Não me acredito Eu vou guardar aqui O material Opa Parafuso não Parafuso aí pra cá Plástico Vou deixar junto Eu olho lá na frente E vamos ver se vai vir Uma wave aí Hoje Falei pra ti Wave vindo Marguer só vem pra cá Ele outro lado Não tá preparado Para receber Vembe 15 Vembes Para matar É o primeiro 4 5 Vou ficar pra cá Ver se eu trai eles pra cá Acho que não foi ninguém Lá pro outro lado Morreu 2 Morreu 4 5 Falta 9 8 7 6 5 4 3 2 Não foi ninguém lá Acabou Ah que bom Pelo menos isso Cara TechVine É uma coisa boa hoje Essas partes elétricas Estão me deixando louco também Só o pezinho dele Veio um óleo Mais parafuso 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 Tá meio que Sendo que nem ouro Pra mim E cobre Eita Filho Gruda ali Gruda ali Gruda ali Mais parafuso E mais parafuso Filho na bunda dele Fechou então Veio 14 parafusos Uma lata de óleo Um cobalto Um pouquinho de argila Tá bom né Tá bom Tá muito bom Deixa eu guardar aqui A corda É Atadura Prego E parafuso Agila É Botar a pedra Para cá Agora Tá bem Preciso fazer mais Fragmentos Amanhã E é isso aí Atualizar Continuar O que aconteceu? Tudo certo Tudo certo Vocês vão dormir um soninho Então Descansar do dia Trabalhoso Bom Mais um dia Acordei Vamos ver aqui Como é que tá Os tratores Posso ligar o triturador Certo Vou botar mais Olha quanta pedra Botar mais pedra Aqui nele E Talvez ligar uma Talvez ligar uma bitoneira Também Vamos ver esse material Tenho aqui Um cobre Uma lata de óleo Ah não Já tenho um fio Pronto É isso Só pegar aqui o fio Já tô até com a ferramenta Então vamos lá Puxar pra cá É isso aí Deixa eu abrir aqui Agila E areia Agila E areia Tá pra misturar Tá misturando Como é que ficou aqui Minha energia Dá pra ligar mais Eu preciso mesmo De material Agora que vocês cobre Todo que eu peguei Acho que eu consigo Fazer um plano De eletricidade Também né Tudo certo Então vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Com essas atualizações Com a eletricidade Quero tentar fazer um projeto melhor Aí pra eletricidade Pra ficar mais Legalzinho E não tão Tanto fio passando por cima De tudo Pessoal Mas eu quero agradecer mesmo Por você ter ficado comigo Aqui até agora Ter assistido Prestigiado Beleza Deixa o seu like aí Se inscreve se você for novo E eu conto com o seu apoio Muita jóia Eu sou o Sascone Esse foi do Infect E até o próximo